Estamos de volta e olha, as mulheres têm alguns dons naturais, alguns não, eu diria muitos, né? Um deles é a facilidade em fazer planejamentos, além de dar conta de várias tarefas ao mesmo tempo. E essas características têm sido responsáveis pelo destaque delas no empreendedorismo. Em Presidente Prudente, por exemplo, as mulheres representam 48% das pessoas que abrem um negócio próprio. Os desafios são muitos, mas têm sido tirados de letra. Investir tempo e conhecimento no próprio negócio foi a saída encontrada pela Suzy diante da crise. Em plena pandemia e desempregada, encarou as dificuldades e passou a fazer o que sabia com a experiência em secretariado, mas de forma remota. Não sou eu, mas muitas pessoas ficaram sem trabalho durante esse período e eu precisei me reinventar durante esse período. E aí eu fui buscar, estava assistindo a TV num domingo de manhã e eu vi uma reportagem falando sobre empreendedorismo e eu vi que aquilo, eu me identifiquei com aquilo, busquei o curso, busquei me qualificar dentro da área, né? Apesar de já ser graduado em secretariado, mas fui buscar entender como que seria esse trabalho remoto. Desde então, prosperou. Tem 15 empresas clientes, conseguiu espaço num co-working e fez contratações. As ambições nesse sentido, é alcançar todo o território nacional, porque nós já alcançamos outros estados, mas é alcançar todo o território nacional e futuramente o exterior, né? Primeiramente Portugal pela familiaridade da língua e por ser um trabalho mais conhecido na Europa também. Mulheres que empreendem estão em destaque no país, segundo o levantamento do governo sobre novas formalizações. Elas representam quase metade das micro e pequenas empresas abertas. Prudente segue a mesma tendência, com mais de 47% de empreendedorismo feminino. São mais de 9.600 CNPJs abertos, de um total de 20.400 microempresas. Em Arassatuba, os índices são muito parecidos. De quase 20 mil empresas, mais de 9.600 foram abertas por mulheres. Em Rio Preto, são 23.519 cadastros femininos à frente dos negócios. Neste mesmo levantamento, um dado que chama bastante atenção é sobre o perfil dos negócios. Existe uma grande diferença que coloca o empreendedorismo feminino na frente. Elas costumam planejar muito mais que os homens e o resultado disso é o sucesso da empresa. O tempo delas é com foco no negócio. E aí por terem a sensibilidade, por terem maior escolaridade, elas procuram mais capacitação em gestão, capacitação técnica. Elas acabam se destacando dos homens que hoje perfazem 52% dos negócios. Mas elas estão à frente de 48% de todos os negócios geridos por mulheres. Vantagem que acompanha a Mara em toda a trajetória dela, desde uma publicação em redes sociais, quando fez um bolo de aniversário, até a franquia de lojas que ela possui hoje. Mara também foi destaque quando participou de uma edição do programa Bake Off Brasil, do SBT. As pessoas começavam a pedir para eu ensinar. Eu tive a primeira turminha em casa, cinco pessoas a 50 reais, nessa época com bico de confeitar emprestado. Não tinha nem os bicos, porque não era o meu trabalho, não tinha os utensílios. E aí comprei uma batedeira e cinco mulheres quiseram aprender aquela cobertura colorida que eu havia postado no Instagram. E aí essas cinco mulheres fizeram o curso, ensinei elas. Em seguida, mudei para Presidente Prudente. E a notícia também se espalhou rápido aqui. Na época o Instagram já era forte, ele que me divulgou. E aí eu comecei a ensinar aqui também. Atualmente, conta com uma rede. São três em Prudente, uma em São José dos Campos e mais duas em Portugal. E há mais uma inauguração prevista em Maceió. Em nenhum momento foi fácil, revela a Mara. Mas ela sempre teve como temperos do sucesso o objetivo e o pensamento positivo. Eu acho que eu fui aproveitando cada oportunidade que surgia. Como eu fui me tornando muito conhecida, eu lancei uma linha de produtos. Depois eu já tinha um site com 60 itens, utensílios, espátula, tudo. Desse site vieram livros. Lancei quatro livros até hoje. Com isso eu fui só crescendo, né? Não olhando para trás, nem para os problemas, nem para as dificuldades. Eu sempre estou focada no que é positivo. E eu acho que isso me traz muitos resultados. E uma boa dose de sensibilidade colocam as mulheres em evidência. E ainda há muito mais para conquistar. Elas se dedicam mais, elas têm maior nível de escolaridade. E elas conseguem, como a gente diz, equilibrar vários pratos, né? Na jornada dupla ou até tripla, ela se dedica com a mesma intensidade. Que ela se dedica ao lar, aos filhos, ela se dedica ao negócio dela também. A gente diz que esses são índices muito positivos do ponto de vista geral, porque mostra para nós o protagonismo da mulher à frente dos seus negócios e da sua vida.